O Face, gente, pelo amor de Deus... Eles aparecem assim, eu chamo a Rafa Luiz. Que isso, cara? Corri, cumpri! Eu crente! Eu crente, corre! Eu voltei. E voltei mais forte do que antes. Pelo visto, vocês gostaram do meu novo amigo. O que vocês não sabiam é que o Face era o guardião de uma das últimas cartas douradas que eu estava precisando. Eu estou realmente muito preocupado, estou muito tenso e estou me sentindo mal. Porque essa nossa collab, essa nossa junção, esses vídeos que a gente está gravando que fez essa união dos dois, cara. É, eu estou achando isso mesmo. A gente tem que dar um jeito de salvar a Stephanie, gente. Eu também não esperava, mas agora a gente tem que descobrir, procurar ela em algum lugar. E sabe o que mais me preocupa, cara? O monstro ficou muito tempo desaparecido, muito tempo longe. Do nada ele volta e volta com o Face. Caraca, cara. Isso realmente está me preocupando. Eu realmente estou tenso, eu realmente não sei o que fazer. É nem a gente, né? Nem a gente. Já era difícil com o Face. Ah, não. Ah, não. Olha a gente. Reinaldo. O que era? Reinaldo. O que isso acontece? A luz da casa acabou? Acabou, gente. Calma, gente. Calma. Não, às vezes não foram eles. Às vezes são um pico de energia. Isso acontece, isso é normal. Não, não, não. Não, não. O Face costuma fazer isso às vezes. Cara, ele apagou a luz da casa inteira. E olha só, tem a luz no vizinho. Então foi só aqui? Caraca. Alguma coisa aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pode sim ser só uma queda de luz normal. Eu prefiro acreditar nisso do que pensar que eles estão querendo jogar com a gente no escuro. Eu não tô enxergando nada, gente. A gente pode pegar a lanterna lá embaixo. Lá embaixo tem a lanterna. Aonde a lanterna? Vem, vem, vem. Cuidado, cara. Cuidado que a gente pode encontrar com eles. Cuidado. Eu tô com medo, Piel. Cara, não precisa ficar com medo, mano. Porque se precisar, o triturador está... Cara, não começa com isso, cara. Onde tem a lanterna, não é isso? É onde a gente guarda as ferramentas. Tem várias lanternas lá. Mas tá tudo apagado, Felipe. Eu tô com medo, cara. Vai, Felipe, vai. Ageline! Lanternas. Toda tá funcionando? Não sei. Algo vai funcionar outra vez. Testa. Ó, essa aqui não tá prestando. Não, essa tá funcionando. Essa aqui não tá funcionando. Ah, essa aqui tá boa. Essa também tá boa. Boa, boa, boa. Vamos, 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 vamos. A gente precisa dar um jeito de pegar a Stephanie o mais sábado possível e ir embora daqui. É, a gente precisa ser daqui também. Vamos na manha. Vamos na manha porque eu não quero chamar atenção. Alguma coisa? Tá vendo alguma coisa? Não, vou. Eu achei que ia barra pra ele. Vamos voltar pra sala. Bora. Não, não, não. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Corre aqui, corre aqui, Biel. Vamos embora, vamos embora. Fecha a porta. Vem, Biel, vem, Biel. Vem, Biel, vem, Biel. Corre, Biel. Corre, Biel. Meu Deus, ali, ali, dentro da casa. Corre, Biel. Corre, Biel. Corre. Meu Deus, vai, Biel, vai. Vamos, Biel, para de dar bobeira, cara. Vai. Vem, Biel, vem, Biel. Não me bora. Vem, vai. Ai, gente. Falta, não, vamos, Biel, vai. Eu estou com a sua casa, não estou com a tua casa. Vai, rapa, rapa, rapa. Vai. Vai. Vamos, 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 vamos. Vai. Pelo, Biel. Vai. Vai. Eu estou com a tua casa. Vem, vem, Biel. Vem, vem, Biel. Respira, respira. Gente, meu pai se foi bem. Renato! Meu Deus, meu Deus. Eu tô com muito medo, cara. Não vejo que você tá correndo atrás da gente junto com o Zap. Como que a gente vai vencer isso? Cara, o pior de tudo é que a gente tá simplesmente encurralado. A gente tem o último olhar da casa que não tem saída. Gente, tá ali. Tá aberto. Vai dar pra sair por ali? Não, não tem saída. Pensa comigo. O monstro se juntou com o Face e eles falaram que só vão dar o que o monstro quer se ele capturar todo mundo da mansão Rafa e Luiz e entregar pro Face, cara. Não, não, Renato, não. Não, não, calma, calma. Não. Pensa comigo, meu. Olha só o que eu pensei. E se a gente bolasse uma estratégia e usar um de vocês dois como isca? A gente? Não. É muito perigoso, é muito perigoso. É porque se ele tirar a gente da mansão, já era. O jogo acaba e a gente perde. Mas tá aí, eu vou entregar o Biel? O que o Face vai querer com o Biel? O Face não vai querer o Biel. Não faz sentido. Pois é, então, usar o Biel de isca não vai adiantar nada. Mas a gente pode atrair o Zap. Não fale esse nome. Não fale esse nome. Reinaldo, quanto mais você não fala o nome dele, mais aumenta o seu medo e não vai adiantar nada. Ele vai querer pegar a gente de qualquer jeito. Escuta uma coisa, eu acho que a gente não tem que afobar, a gente tem que pensar com a cabeça. Escuta, escuta. Calma, eu sei que vocês estão com medo, assim como a gente também tá. Mas se a gente usar um de vocês com o uísca, tudo vai dar certo. A gente não vai deixar vocês na mão, sabe? Pode funcionar, mas como a gente vai fazer isso? Como? Olha, eu acho... Alguém ouviu isso? Eu escutei. Eu escutei um grito. Eu também escutei um grito. Eu escutei um grito. E a Stephanie? Será que foi a Stephanie? Ela pode estar tentando lutar contra o monstro. Quem de vocês dois que se dispõe? Eu gosto de atacar o Face. Não, amor. Eu vou. Você tem certeza? Eu vou. Olha, independente do que aconteça, a gente não vai deixar você na mão. Eu conto com vocês. Eu conto com vocês. Mas se ele vier pra cima, eu também vou pra cima dele e acabo com ele. É isso, Rafa, é isso. Acabo com ele. E aí, qual que vai ser o melhor lugar então pra ela ficar? Talvez no quarto. Qual? No seu. No meu? Mas o meu? É porque o Zap, ele pode ir atrás de você. E se ele tá junto com o Face, eles vão pra lá. Com certeza. Com certeza. É o lugar mais óbvio que tem. A gente leva a Rafa pra lá, se esconde e chama a atenção dos monstros. Segura, Biel. Eu já sei. E se a gente usar essa mesa inteira aqui e a gente joga nos dois? Mas ela é muito pesada, Reinaldo. É. E não dá pra descarregar, não dá. Tem que ser alguma coisa mais fácil. Cara, vamos então. Ah, cara, quer saber? A gente usa o que tiver na hora. Se não tiver nada, a gente usa as nossas mãos. É tudo ou nada. Vamos nessa, bora? Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá, Biel. Vamos fazer no silêncio. Vem. Já sei. O que é a vez do quarto? Vamos deixar a Rafa aqui, que é mais aberto, pra gente conseguir atacar eles. Ah, legal. Essa é uma boa. Pode ser. Boa ideia. Ou se for me esconder ali atrás, né? Tá. Vamos se esconder. Rafa, fica aqui no meio. Eu vou me esconder do lado e me esconder do outro meio na frente, tá? Que a gente ataca nós três juntos. Beleza. Aqui, ó. Eu fico aqui. Você abaixa bem, Biel. Você abaixa. Não se esconde, Biel. Não se esconde. Vai dar certo. Você não me deixa, tá? Face! Monstro! Face! Face! Agora! Gente! Gente! Pega eles! Pega eles! Pega eles! Vocês prometeram! Pega eles! Vocês prometeram! Me salve! Por favor! Eu vou ajudar! Pegando a Rafa! Não! Não, não, não! Não! Me solta! Me solta! Rafa! Me solta! Rafa! 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 Abre essa porta! Gente, o plano deu errado! Caramba, cara! O plano deu errado! E agora, Biel? Pula a janela! Bota a janela! Gente! A bola tá aqui! Ela tá aqui! Gente, por favor! Me ajuda! Gente! Gente! O plano deu errado! O plano deu errado! Agora, pelo visto! O Luiz é tudo que o PC quer! Eu não sabia conseguir! O Luiz acabou tudo! O que a gente faz agora? Eu não sei! Eu faço tudo pra salvar a Rafa! A gente também não pode agir de forma, sabe, emotiva! A gente tem que pensar com a Rafa! Calma, Luiz! Ele pegou a Rafa! É minha irmã! Calma! Calma, cara! Calma, Luiz! Calma, Luiz! Calma, Luiz! Calma, Luiz! Luiz, você não tá pensando com a cabeça, cara! Calma! Calma, Luiz! A gente vai conseguir salvar as duas! A gente não vai deixar as duas na mão! Eu prometi! Eu prometi pra vocês! Caramba, cara! Eu preciso dar um jeito de resolver isso! O cara tá me sentindo culpado, Biel! Isso só tá acontecendo, cara! Porque eu vim pra cá! Eu trouxe o monstro pra cá! Eu fiz isso! Eu sou culpado! Você não pode ficar se culpando! Você não sabia que isso ia acontecer, mano! Calma, Luiz! Calma, cara! Eu vou dar um jeito, cara! Solta a Rafa! Solta a Rafa! Segura aqui, cara! Eu vou dar um jeito nisso! Eu vou dar um jeito nisso! Gabriel! Vamos, Reinaldo! Rafa! Rafa! Não tem ninguém! Ué! Não tem ninguém! Rafa! Não tem ninguém, cara! Pra onde eles levaram as meninas? Com essa ideia! Será que eles saíram por aí? Gente! É Rafa! Rafa! Tem alguma coisa ali embaixo! Tem alguma coisa ali embaixo! Eles estão ali embaixo! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Ai, meu Deus! Vamos, Biel! Rafa! Calma, gente! Estamos indo! Rafa! Rafa! Calma, Luiz! Calma, Luiz! Calma, Luiz! Não bate em Lão, Luiz! Não, Luiz! Não, pai! Não bate por enquanto, cara! Não! Não! Solta ele! Solta ele! Solta ele! Felipe, não! 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 Eles pegaram os três, Biel! Eles pegaram os três! Não! 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 A gente falhou como parceiro, Biel! Tudo! Tudo que a gente não podia deixar era os três serem pegos! Minha parte do acordo está cumprida! Essa briga não é mais minha! Eu não acredito nisso! O Face deu uma carta pro monstro! Isso não pode ficar assim! O que você faz, Biel? Eles são meus amigos! Não, Biel! Não, Biel! Não, Biel! Não, Biel! Não, Biel! Não, Biel! Não, porra! Vem, Rafa! Levanta! Você salvou todo mundo Eu não sabia que você Tinha toda essa força E realmente não tem, eu desgastei tudo Obrigado, Pião Ele salvou o jogo Ele salvou a gente Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Nossa, galera, vocês falaram que não iam abandonar a gente E aí, foi perda, foi horrível Gente, foi muito ruim Mas a gente conseguiu salvar vocês No fim das contas, deu tudo certo Tá boa Galera, eu acho melhor, Bel, a gente ir embora aqui da mansão deles, cara Sinto muito, mas vamos embora daqui, Bel Vamos embora, foi muito bom esse tempo que a gente ficou aqui Mas com os dois monstros aqui Eu acho que o melhor é a fazer E a gente ir embora Pra não conhecer os dois aparecerem mais juntos É verdade, eles juntos ficou muito forte É, eles estão muito fortes Eles estão descontrolados Tipo assim, eu sei que é uma decisão difícil Mas é melhor Eu acho que da próxima vez que a gente se unir A gente tem que estar mais preparado Com certeza Então é isso, gente Foi muito bom esse tempo que a gente ficou junto Mas a gente não pode mais correr esse risco Foi muito bom o tempo que a gente ficou junto Mas eu vou ter que ir embora Não, 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 não... Legenda Adriana Zanotto